E um telespectador do jornal Guarapari está incomodado com um vazamento de água no bairro Santa Mônica. Ele fez um vídeo e enviou para o WhatsApp da nossa redação. Confira no Repórter Cidadão. O vazamento fica no cruzamento da avenida José Alves com a rua Nossa Senhora da Penha em Santa Mônica, Guarapari. Como é possível ver na gravação, o fluxo de água é constante e a situação já dura mais de 20 dias. O morador que gravou o vídeo disse para a nossa produção que ligou três vezes para o número 115 da Cezan, informando sobre o problema. Mas até hoje, nada foi feito. Revoltado com o descaso, ele cobra uma solução para esse vazamento. Nós fizemos contato com a Cezan e com a Prefeitura, mas também não tivemos resposta até o fechamento dessa edição.